O movimento da humanização dentro das empresas é uma realidade que veio para ficar. Atualmente, as empresas possuem um olhar completamente diferente daquela visão do passado, ou seja, daquela visão abstrata de não se envolver e não colaborar com as pessoas que fazem parte do time. As empresas entendem que o seu maior ativo são as pessoas. Claro que isso é muito positivo, mas existem pontos de cuidado nesse tema. Na medida em que existe essa troca recíproca de informações e interações, o maior desafio das empresas é possuir uma estrutura efetiva de soluções de conflitos para eliminar eventuais insatisfações do empregado no ambiente de trabalho. Por exemplo, discussões entre empregados e gestores e demais colaboradores, independentemente da hierarquia estrutural, devem ser tratadas internamente em tempo real, pois, além de propiciar um ambiente de trabalho melhor e mais saudável, aumenta a produtividade e a satisfação dos empregados. Este recurso dentro das empresas se faz necessário, pois já é sabido que o empregado busca postular judicialmente, na grande maioria das vezes, as suas insatisfações pontuais, seja contra a empresa ou por situações ocorridas com um colega ou através do seu superior. Assim, é importante dentro desse contexto a atuação do advogado trabalhista em conjunto com o RH da empresa para identificar essas situações e eliminar o risco de eventuais reclamatórias trabalhistas. O empresário precisa estar atento a estas situações.